Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. Se vocês viram bem aí no título, o Demolidor está pra vir para o Fortnite. Sim, mais do que confirmado pela Epic, o Demolidor está vindo para o game, assim como a gente já estava cogitando a ideia dele aparecer. E tem bastante coisa interessante nesse anúncio que a Epic fez. Se vocês olharem no anúncio deles, olha só o que eles falam. Um novo herói da Marvel chega ao Fortnite dando início a uma competição sem precedentes na ilha. Reúna sua equipe de super-heróis para participar da Super Série Nocaut da Marvel com quatro campeonatos competitivos voltados para o modo de jogo Nocaut da Marvel. Ou seja, a gente vai jogar aquele negócio cheio de super-poderes que vai ser interessante que ninguém vai quitar. Então vai ser legal de se jogar, pelo menos eu acho. Esses quatro campeonatos culminam em um torneio final com prêmios totalizando 1 milhão de dólares na grande conclusão da Super Série Nocaut da Marvel. em dia 21 de novembro, então mês que vem. Como bônus extra, jogadores que participarem dos quatro campeonatos receberão a exclusiva Asa Delta Guerra Interdimensional. Ou seja, se você participar de cada campeonato, você vai ganhar uma Asa Delta exclusiva de quem participou desse campeonato. Você não precisa ganhar, não precisa fazer nada, é só participar. O primeiro campeonato é em comemoração do próprio Homem Sem Medo, o Demolidor. Os vencedores ganham o direito de se gabar e acesso antecipado ao traje Demolidor antes do lançamento na loja de itens. E olha só como é que tá a imagem dele ali, mano. Oh my god, é maneiro. O Demolidor é maneiro pra caramba, galera. O Demolidor é o cu. E eles falam aqui que esse campeonato vai ser agora, quarta-feira, dia 14. Eu só não sei exatamente a hora que isso vai acontecer, mas já fiquem preparados que dia 14 vai ter esse daí e vai ser em trio. De acordo com a tabela aqui, vão ser 200 times que vão poder ganhar a skin do Demolidor. E aí vai variando de local pra local ali, vai tendo mais ou menos. Isso é basicamente tudo que a gente precisa saber pra poder tentar ganhar essa skin do Demolidor. Eu acho que tirar top 200 vai ser bem difícil, mas eu pelo menos vou tentar dar uma brincada. Mas eu quero garantir de que eu vou conseguir pegar essa asa delta diferenciada no final desses campeonatos todos. Tem mais um detalhe, você não pode jogar em mais de uma região. Então se você jogou na sua conta no Brasil, você não pode, sei lá, logar e jogar na Ásia. E nem sequer usar uma outra conta pra fazer isso. Então galera, joga só com a sua conta, foi ali e GG. Porque senão você é desqualificado e provavelmente desqualificado já nas duas contas. Eu acho que a parte que mais interessa pra todo mundo e eu quis fazer questão de fazer esse vídeo é conseguir a asa delta que vai vir de graça sem você fazer esforço. Mas eu tenho certeza de que pelo menos uns 5 de vocês aqui vão conseguir ganhar essa skin de graça. Ela vem na loja logo em seguida, não sei quanto tempo depois, mas ela vai vir. Deve durar 2 dias, tá sendo assim que a época tá fazendo. E você vai poder jogar com ela, né, vai poder lá ostentar essa skin. Vai ser interessante de ver, eu tô ansioso pra... Quem sabe eu não faça até uma live disso. Bom, eu fiz o seguinte, eu criei aqui o demolidor, mano, falsificado. Ele tá ultra mega falsete, mano, tá demais. Aqui, se você quiser fazer ele também, esses são os estilos que eu fiz. Aqui tá a cor, aqui tá outra cor, aqui tá o cinto, aqui tá o olho. Eu deixei o olho, né, como, né, daquele jeito bolado que eu acho que na série... Se eu não me engano, na série que tem na Netflix, ele aparece assim, né, com o olho meio que iluminado. Aqui não tem nada. E símbolo, eu pensei em colocar algum, mas eu não coloquei absolutamente nenhum. Eu pensei em colocar isso aqui. Não tem como botar um D ali, tá ligado? Tem que colocar alguma coisa em vermelho, mas eu vou deixar sem absolutamente nada. E já a picareta, eu vou usar esse daqui, porque ele usa bastante um item parecido como esse daqui na série. Já a asa delta, olha só a asa delta que a gente vai usar, mano. Vamos usar essa daqui. Eu sei que essa asa delta é bem feia, mano, mas a gente vai usar ela. E o envelopamento, esse envelopamento vermelho. Eu mal posso esperar pra gente ver como vai ser o set dele, a picareta, tudo. E não, galera, a gente não vai usar aquela mochila que todo mundo gosta. A gente vai desse jeito aqui, mano, parecendo um tomate, velho. E a gente vai descer no mapa e ver o que a gente consegue fazer. Olha, usando o demolidor eu vou cair num local que eu detesto. Mas vamos cair lá porque já faz um tempo que a gente não cai, que é na autoridade. E olha, galera, no vídeo de ontem, muito obrigado pelo carinho. Um monte de mensagem em relação ao passinho dinâmico que ainda está na loja. Muito obrigado mesmo. Um monte de vocês pegaram. Tem um monte de gente mandando passinho dinâmico por aí. Foi maneiro pra caramba, cara. A live de ontem também foi divertida pra caramba. Foi muito legal. Bom, eu acho que eu nunca usei essa Asa Delta. É uma estreia de Asa Delta junto com ele. Eu acho que eu comprei ela, mas nunca usei. Ah, velho. Ah, velho. É aqui, beleza. Ele está em cima, não está? Embaixo isso? É. Ele está em cima. Ele está em cima. Mano, o cara não vai, velho. O cara não vai. É imorrível. Oh my God. Cavaleiro é o disco aquela ali, mano. Incrível, hein, mano. A quantidade de material. Chocante. Daredevil, Daredevil, Daredevil. Demolidor. Mano, depois eu vou falar pra vocês. Eu consegui ajeitar o meu lag que eu estava tendo. Oh my gosh. Meu Deus. Meu jogo está outro game, velho. Outro game. Não estou zoando. Já tem alguém aqui ainda, né? Aproveitando essas palhas aqui. Eu acho que tem mais alguém. O que eu não gosto desse lugar... É esse barulho, mano. Que fica aqui dentro. Fica um barulho de... Sei lá, mano. Como se eu estivesse dentro de um avião, sabe? Eu odeio esse barulho. Oh. Esse aqui foi outro cara que pegou agora. Isso tudo de vida, sério? Esse cara está muito louco, mano. Muito, muito louco mesmo. Que isso? Oh yeah, mano. Oh yeah, demais. Onde é que estão as poças? Pior é que a impressão que eu tenho é que depois que eu caio ali, eu fico ouvindo esse barulho. Vocês estão ouvindo também? Eu acho que dá pra ouvir, cara. Não é possível. Barulho de... Parece que eu estou dentro de algum lugar, mano. Estou ouvindo... Não consigo raciocinar. Não estou zoando. Não é exagero. Não, não está. Não. Não foi, velho. Não foi, velho. Como assim, mano? Como assim, mano? Ah, ele tem SMG? Eu não cheguei a reparar. Não. Leva isso. Como assim, Daredevil? Daredevil. Eu vou fazer uma substituição. Rápida. Tem um baú aqui dentro. Se esse local ainda funciona da mesma maneira como ele funcionava antes, aqui tem um local pra gente fazer as trocas. E ainda funciona. Caramba. Caraca, esse bug ainda existe, mano. Beleza. Eu ouvi isso aqui. Maravilha. Vários baús, mano. Até que tá sendo generoso o negócio aqui. Essas palhas também tão ajudando muito, viu? Tem um cara chegando. Opa, mais pallet. Até que combinou bastante isso aqui, né? Essa picareta. É aqui. Eu não sei se eu consigo subir aqui. Acho que daqui de baixo eu consigo. Dá a volta. Eu sei se eu ولا mudaremos enquanto, eliminou o mesmo. E aí Opa, quase dizia. E aí E aí R grant challenged. Muito perdido Alguém voa aqui em cima de mim? Tem que ser embaixo, velho? Onde é que é? Não tem como, tem que ser em cima O que esse cara tá fazendo? Ele tem uma SMG Vou puxar ela Cara Uh-huh Uh-huh Tá me zoando, velho Ai, que porcaria de martelo, hein Era pra eu ter levado ali mais tranquilo Eu não sei de onde ele veio Eu sei que o Dr. Doom acabou de encontrar Alguém que é páreo pra ele Bom, quem... Caraca! Caraca! Ferrou Ferrou muito Eu não sei o que esse cara tá fazendo aqui ainda, mano Acho que ele ouviu a gente... Nossa Tem um baú ali dando mole Mas deixa o baú dando mole, velho O helicóptero dali de cima já era, né Já era demais Ah, talvez a gente já era também Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito longe Mas dá, mas dá A gente pode subir aqui, ó A gente sobe e pega o rio Ah não, mas a gente tem que seguir pelo caminho do rio Pra pegar uma lancha Pra poder ir Não vale a pena tentar trazer uma dali É muito demorado É mais fácil eu ir andando Eu não tenho que cante nada Mas ali deve ter uma lancha que eu possa pegar Ah, na real nem precisa disso Eu vou direto pro... Pro... Pro bicho ali Pulo ali E vou Tamo bem Tem um helicóptero ali que eu poderia pegar também Não sei se dá tempo Acho que não dá tempo, não Ele é mundo, esse bicho Acho Cara, talvez tenha tempo Ah, esquece Não precisa Meu Deus Eu juro pra vocês Eu levei um susto Tranquilo Mas eu acho que eu não consigo passar ileso aqui Ah, raspei aqui Não deu Ficou pouco Não tem problema Cara, eu ainda tô ouvindo o barulho De autoridade, cara Eu não tô zoando Eu não tô zoando Toda partida que eu caio em autoridade Eu fico ouvindo esse barulho aqui, cara Parece que eu tô numa nave Barulheira Mano Que lugar moiado, cara Ai, ai Ele tá levando ali mesmo Eu vou lá Brincou com o perigo Brincou com o perigo Mexeu com o daredevil, mano Ah, eu não prendi como, velho Brincou com o perigo 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 Vamos lá. Eu tô zoando. Eu tô zoando, que eu não sei que ele fez isso. Falei, caralho, meu Deus. Wolverine? Yes. Dois estão no Starks. Eu abri pro cara sair, mano. Eu prendi o cara e abri pra ele sair. Ui, caramba, que vacilada. Ah, eu deveria ter usado isso aqui já, né? Não usei de nuba. Qual que era a pump desse cara? Erte. Beleza. Cinco pessoas vivas. Daredevil, daredevil, daredevil. Eu poderia ter trazido a garra do Wolverine pra movimentação, mas não foi necessário. Tem cinco pessoas vivas. Aonde? Quase. Ousado. Ousado. Muito ousado. Ousadia demais. É, malandro. É, malandro. Tomei uma bala, mano. Olha a palpa dele. A palpa da é muito mais. Olha a palpa dele. E aí? Ouro. Tendo pra cima do cara. Ouro. Ah, eu tenho que me mover aqui Aquela bala que eu levei dele Do item do stack foi demais, mano Foi muito doida Gostaria de pegar a sua pump Gostaria de pegar a sua pump Gostaria de pegar a sua pump Ele escorregou tudo Gostaria de pegar a sua pump Tá me zoando Caraca, velho Por face Ele é seu Era Ele tem um sniper na mão E ele tem um martelo do Thor também Como é que não pegou, velho? Eu acho que ele quer dar a martelada Se é pra ganhar, a gente ganha com superpoderes, né, irmão? É isso que a gente faz Manda esse passinho dinâmico, Peito Ai, foi complicado essa partida aqui, esse final, hein, mano? Se não fosse esse poder aqui, a gente tava lascado O cara também tinha poder Jogaram poder na gente, jogaram... Mano, o que aquele cara queria fazer com a gente ali? Ele tinha umas seis bug E ele encheu de granada onde a gente tava Sendo que a construção era nova Nossa, eu só saí correndo Acho que ele tinha que ter jogado aqui Ele botado uma rampa ali dentro E ele me prendia Eu sei lá, mano Eu achei que a gente ia dançar nessa Ladies and gentlemen Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou aí Dessas notícias Vocês vão tentar pegar essa asa delta? Você vai tentar pegar o demolidor de graça? Boa sorte pra todos vocês Não se esqueçam de pegar aí Pelo menos a divisão 2 Inscreva-se no canal Se não se esqueça Não perdeu nenhum vídeo A gente se vê amanhã Às 10 horas da manhã Valeu Falou Tchau